E não há verdade em nós Se confessamos os nossos pecados Ele é fiel, justo para nós Nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Glória a Deus, aleluia Se dissermos que não pecarmos Fazemos mentirosos E a sua palavra não está em nós Amém? Glória a Deus Portanto a Bíblia nos diz Aquele que disser que não tem pecado É mentiroso Que todos nós temos pecado Amém? Glória a Deus, aleluia Jesus, glorificado seja o nome do Senhor E se nós confessarmos os nossos pecados Glória a Deus Deus purifica a nós Deus nos perdoa Todos os nossos pecados Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus, aleluia a Jesus E a primeira oportunidade Vou começar por aqui E vou dar oportunidade Para o presbítero Luiz Em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia a Jesus Eu salto a igreja com a paz do Senhor Amém? Amém Glória a Deus Glória a Deus, louco pela vida do pastor João Galvão Glória a Deus, louco pela igreja Toda, todos os irmãos se encontram aqui esta noite E buscar o renovo do Senhor Aleluia, Jesus Medita o nome do Senhor Glória a Deus Glória a Deus, bendita o nome do Senhor Glória a Deus, bendita o nome do Senhor Deus pôr em glória Aleluia Vinde a mim Todos os que estão descansados E oprimidos Eu vos aliviarei Tomai sobre vós Meu julgo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Achará descanso para as vossas almas Porque meu julgo é suave E meu fardo é leve Então Jesus disse Vinde a mim Todos os que estão descansados Aqueles que não há no terra A prostituição Aquele que não há no coração Aquele que se encontra em um bar Principalmente eu Quando eu estive em um bar Na prostituição Ele disse Vinde pode a mim Eu fui ao encontro dele Me encontro aqui Aquele que se encontra Perdido lá fora Achando que o mundo tem Melhor para dar Mas só que o mundo não tem Provérbio Capítulo 16 Verso 25 Fala que Há caminho que parece direito ao homem Mas afinal é de morte E tem muita gente que está morrendo Não é morte carnal Mas sim morte espiritual Mas quem está no mundo está morto Porque Jesus morreu na cruz do Calvário Morreu pelo nosso pecado Então o pecado está morto Ele ressuscitou para nos dar vida eterna Aleluia Essa é a promessa Então todos tem que vir após ele E ele aliviará desse junto E dará salvação E o descanso Ele está na presença dele Buscando ele cada vez mais E revestindo em toda Amadora de Deus Aleluia Jesus Cada vez tem que buscar o Senhor Porque está se estreitando cada vez mais Quanto mais Vem mais perseguições Mas o Senhor falou Que nós seríamos perseguidos Aleluia Aquele que não é perseguido Porque tem algo errado É preciso passar por provações Deus jamais vai dar algo nas suas mãos Se você não passar por uma provação Se você receber algo Fácil Desconfie O que vem fácil Vai fácil Mas o que Deus dá Permanece para sempre O que Deus te dá Ele não toma de volta Se alguém disser Ah Deus tomou Isso é mentira Porque Ele que te dá Porque é seu Porque você venceu Você suportou aquela luta E ficou aprovada Então o Senhor jamais vai tirar algo de você Ele acrescenta mais de mais Aleluia Vinde pois a mim Todos estão descansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomar sobre vós Meu julgo E aprender de mim Que sou manso e humilde coração Achará descanso Para vossas almas Essa é a revelação Meus irmãos E essa é a palavra E eu agradeço Por minha oportunidade Obrigado 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 Obrigado